Seja bem vindo a mais um vídeo de clube pinguim 3d eu estou aqui no site com o apoio do noni O nome está no centro, eu vou criar minha conta agora, você clica aqui em play e vai baixar, não acredito que ainda vai baixar Demorou gente, eu estava jogando Minecraft mas não deu porque começou a bugar tudo Mas você tem que esperar baixar o jogo para poder continuar para jogar Abra o olho Espera não, eu não estava jogando clube pinguim 3d é só você pesquisar no grog CP3D vai ser o primeiro, aí vocês vão clicar no link e vão vir direto para essa página O que vocês vão fazer, vão baixar o CP3D, é isso aqui, esse barulho que eu estou fazendo Eu sugiro que vocês vão tomar um banho, comer e deixar carregando para depois criar sua conta Então aqui ó, criar um pinguim, você será levado para o nosso site padrão, no navegador padrão Então vou criar aqui minha conta, tenho que colocar e-mail, tenho que colocar a senha 12345678910 Após você colocar seu nome, sua senha, seu e-mail, confirmar o recaptcha, você clica em registre e eles vão enviar uma verificação para o e-mail E aqui embaixo tem algumas coisas a falar, você deve criar uma conta se você for maior de 13 anos É isso, é, sua registração indica que você leu e concorda com todas as nossas políticas Então, vocês que você deveria as políticas Eu não recebi o e-mail, será que eu coloquei, será que eu coloquei o e-mail errado, gente? Ah não, 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 ah não A gente já recebeu um e-mail, e o e-mail estava num lixo eletrônico Que é no seu hotmail ou no seu gmail, geralmente ele vai no lixo eletrônico Aí quando você clica no link pra confirmar o seu e-mail Pronto gente, eu iniciei a gravação porque essa, essa seta fica piscando, parece uma uma perereca Eu entrei, depois de entrar, você precisa confirmar uma coisa e clicar em agri Agri é pop, agri é tudo Eu entrei em agri pra concordar com os termos de uso dele É, meu nome é P... Ah não Minha primeira palavra foi ah não Não sei Ah, desgraça, eu já estou errada Como é esse jogo, não é? Não sei Ah, tem que controlar Não, você é burro cara, que loucura Não, não quero jogar Onde que eu fujo, zé? Entendi nada, mas vamos O que eu tenho que fazer? Ah, é com espaço e a treca Da estreca Oh yeah Ah, já entendi Vai, fala aqui Não vejo, não gostei demais desse jogo Muito fácil Ah, muito fácil Ah, tem... tem tiros Ah, eu tenho uma vida agora Ah, gente, eu faço a mesma burrada Espera Eu ganhei um selo Ah, eu tenho um tiro Agora eu só tenho dois É isso Se você é um burro Ah, tá bom Meu deus, eu tenho uma imagem que se joga Ou não lhe esperando Desculpa, não lhe me jogo Desculpa, tá? Porém, é tipo Tá, eu não quero mais jogar Não quero acabar minhas vidas Ah, não acabou não, é? Vai acabar agora Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Nossa, consegui Ah, eu não... Ah, eu não iria conseguir Já tô Vamos pro próximo Clica em deixar o game Aonde é pra ficar? Tem tela cheia? Tem tela cheia Nossa, agora eu tô com um bundão Nossa, é muito bugado Vou sair da tela cheia Desculpa, noni Desculpa por ter te deixado Dois pra não A cada anta dessa vilha Eu quero Cachecol Pista de dança Quero ver Tá Vamos sair daqui A gente já viu Ó, a minha traca ficou piscando, gente Meu Deus, que bonita Vamos pro Coffin Ó, muito bonito o Coffin Que bonito, eu gostei Ah, pelo menos não tem que carregar a tela Que isso, noni? Não tem que carregar a tela Que isso, noni? Não tem que carregar a tela Que isso, noni? Gostaria de ser seu amigo Nossa, o noni que me enviou Agora eu posso ver onde ele tá Que legal, que legal Ai, que legal Ai, que legal Ai, que lindo esse seu Ai, que lindo esse seu Alô Alô Eu sou o Cabraína Olha lá que é a tela Abre o olho Ó, a bola aqui, cara Não Você é burro, cara Que loucura Sala do Gary Cara Sala do Gary Cara, ali não era passear aí com o PC? Por ali Ali era passear aí com o PC, né? Mas eu acho que não tem Porque seria muito difícil Pra fazer o dia não Eu acho que seria muito difícil Olha, olha Olha, olha Gostei 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 daqui Ó, um pinguim assado Vamos fritar, gente Gostei da cabana Nossa, quem é que a gente ia pela petropota Pela transporte Cadê a caixa dimensional? Aqui é só você precisar de demônio da minha tela Como é que eu faço aqui? Ai, desci É, eu vi que eu vou pra Ah, sala de bem-vindo Doc Eu tô aqui Tá bem legal também Eu queria que... Ai, eu vi Eu tô falando Tá todo bugado, ó Eu tô andando sozinho Tava andando sozinho Tava andando sozinho o diabo Desculpa Desculpa Eu fiz a volta de fora Ah, eu voltei assim Que não carreira Mas enfim Eu queria que colocasse mais coisa Tá muito vazio Eu vi que eu Eu vi que eu Como você está l treasured? Eu não sei. Estar bem Acabou! Viu de cân, mas estávamos. Nossa, vem de cacando barra de meio de mim. Acabou! Não tem! Chocado! Chocolate! Cadeira boga! Uh, aqui é gelo, dá para deslizar. Eu gosto desse estádio. É muito simples, né? Olha o dojo! Gente, a altura! É lá em cima! Não! Você é burro, cara! Que loucura! Ó, gostei! Está bonito aqui! Acho que também não dá para ir. Ah, dá para ir? Ah, mas eu não quero! Eu queria ir o... Sem aparecer do nada! Não, eu não quero! Porque é só chegar perto que ele perganta. Olha que legal! A clave! Acho que eu vou adotar um forço! Acho que eu vou adotar um forço... Obrigado.